A aniversário da cidade Nova Xavantina, sábado quatorze de abril, Praça Cívica, das oito às dez horas, Ato Cívico, Praça Cívica, Praça Central, das doze às dezoito horas, apresentação de Willing Motos, das quinze às dezenove horas, programação esportiva, das dezoito às vinte e uma e trinta, a Animetina, das vinte e duas às vinte e três e trinta, concurso Garoto e Garota NX, das vinte e três e trinta às duas horas, Grande Show, Ari e Alexandre, das duas horas às quatro horas, show com a banda Swing da Coab, domingo quinze de abril, das sete e meia às dez horas, Corrida de Rua, das quatorze às dezesseis horas, apresentação de Willing Motos, das quinze às dezenove e trinta, programação esportiva, das dezoito às vinte horas, homenagem pioneiros e entrega de premiações, das vinte às vinte e duas horas, apresentação Catireiros do Araguaia e Invernada Artística do CTG, das vinte e duas às duas horas, show com a banda Swing da Coab, aniversário da cidade Nova Chavantina, administração, eu amo, eu cuido.